Oi gente, aconteceu aqui um errinho, já brinja esse troço aqui né Por causa dessa inútil câmera que não capturou nada que eu mostrei Então gente, eu vou ficar aqui o vídeo todo até onde eu parei Então vai demorar um pouco tá gente Porque eu não vou botar isso em minha pau Vou ficar fazendo aqui meus negócios aqui doida Na rotina normal Ai que ótimo gente, quando não capturar nada dá um ótimo em mim Nossa Dá vontade de eu fazer assim ó Dá vontade Dá vontade de eu socar essa câmera Mas tomara que isso daí capture agora Porque senão o negócio vai ficar louco Eu hein povo doido Não, eu hein câmera doida Tudo doido tá gente Tá tudo aqui uma bagunça Quando isso eu vou aqui Tchau 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 Gente, não para não, que é que eu acabei de entrar no mundo da lua, tá? Aí é assim Ui Ah, não Gente, não se saíram Ui, 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 tchen, ai Ui, 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 ui Ui, 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 a Mango, songa, tutorial Mango, 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 mango Mangão, mangão, mangão Olha Se essa câmera falar Que não capturou nada Ó, ó Pra você Só que pra câmera dá certo, tá? Porque, ó, gente, eu vou te tirar, né? Só pra vocês verem O quanto que eu demorei Pra mim Gravar Não liga aqui atrás, não Não Olha só a bagunça que eu fiz abrindo isso Gente, eu vou só aqui virar Ai, não, tá andando Gente, deixa eu só mostrar aqui se é a bagunça Gente, eu vou aqui só aqui levantar Olha só a bagunça Que que eu fiz A bagunça Que eu fiz, gente Vocês estão Eu juro que eu acho que vocês estão vendo A bagunça, né? Olha o tanto que eu demorei Tá, gente, calma Olha o tanto que eu demorei Então com isso Eu vou só passar aqui Só que eu Um negócio ali, né? Um barraco pra vocês Ai eu vou usar aqui Até chegar assim no ponto Então vamos lá Gente, espera aí Tchau Tchau Tchau